Em 1961, o mais conceituado ufólogo brasileiro, o general Moacir Uchoa, vem reunindo pessoas na fazenda Vale do Rio do Ouro, em Goiás, para estabelecer contatos com seres extraterrestres. Tenho certeza que existe, não só por experiências outras, que não o fato chega a um encontro de uma maneira espetacular, vencendo toda a ciência humana. O céu olhava, ele vinha como uma estrela fulada que se aproximava. Quando ele chegava em cima do seu acertivo, a 30 metros de nozes do dupe, aqui em cima, ele fazia uma situação assim. O objeto pequeno, de novo, parava, descia. E o inglês ficou muito bem.